É você, que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a descançar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couberam para o bem Todas as coisas couberam para o bem Mas preciso aprender a descançar em Ti Mas preciso aprender a descançar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couberam para o bem Todas as coisas couberam para o bem Todas as coisas couberam para o bem Daqueles que te amam Oh, 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 oh. Jesus, todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam, Jesus. Jesus, todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas couberam para o bem. Seja Tua vontade como nós. Mais preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu, 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 Tu. Todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas couberam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas couberam para o bem,ышem. Senhor, amém. Senhor, amém. Senhor. Senhor, amém. Hour, amém. Senhor, amém. Mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas comparam para o bem daqueles que te amam.